Música Pastor Modesto e o Conjunto Evangelico Estrela d'Alva da Assembleia de Deus de São Mateus Saúda a todos com a paz do Senhor A Tríplice Mensagem de Arrependimento Textos Bíblicos São Mateus capítulo 3 versículos 1 e 2 São Marcos capítulo 1 versículos 14 e 15 Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículos 37 e 38 Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos porque está próximo o Reino dos Céus Depois de João ter sido preso Foi Jesus para a Galiléia Pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no Evangelho Ouvindo eles estas coisas Compungiu-se-lhes o coração E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos varões irmãos? Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado Em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados E recebereis o dom do Espírito Santo João Batista fora cheio do Espírito Santo desde o ventre Conforme anúncio feito pelo anjo Gabriela Zacarias, pai do profeta O Senhor Jesus Cristo sendo o Filho unigento de Deus Um com o Pai Mas nascido de mulher Nascido sob a lei Foi também cheio do Espírito Santo De modo todo especial Por ocasião de seu batismo E São Pedro fora cheio do Espírito Santo Junto com outros servos de Deus No célebre dia de Pentecostes Cinquenta dias após a ressurreição do Senhor Jesus Por esses três mensageiros de arrependimento Deus está falando a ti, caro ouvinte O Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade É Deus Ele te fala através de mim Como seu embaixador em nome de Cristo Tu que ouves esta mensagem Obedeça ao Espírito Santo Arrependa-te Para Deus perdoar teus pecados agora Se já tens mais de cinco anos Sabes que és pecador E portanto Porque Deus te chama ao arrependimento Não deves procrastinar Isto é Adiar teu arrependimento É agora Deus te ama Quer salvar-te Arrependa-te Creia no Evangelho Sejas batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados E receberás o dom do Espírito Santo Arrependimento inclui crentes também Crentes que pecaram O apóstolo São Pedro Teve essa feliz experiência Arrependimento Depois de escolhido o apóstolo Negou o mestre tão amado Com juramentos e pregações Numa roda de escanecedores Mas com o olhar de Jesus Cristo São Pedro chorou amargamente Foi um arrependimento Foi um arrependimento profundamente sincero Ouças Jesus está olhando para ti Está mirando-te Arrependa-te Seja qual for a tua igreja Não vivas mais no pecado É maravilhoso o perdão de Deus Na pessoa de seu filho amado Jesus Cristo Aquele que morreu Ressuscitou e vive para sempre O Espírito Santo te chama Não te pede favor Ordena-te Vem A noiva do Cordeiro A igreja também te chama Vem Vem agora antes que a trombeta de Deus ressui E a igreja suba com o noivo amado Jesus E depois Será tarde demais Depois do arrebatamento Não haverá mais esperança para ti Agora Ou talvez nunca mais Procure ingresse Hoje mesmo na igreja evangélica Mais próxima de tua casa Sejas um cristão dedicado Como São Pedro Após o que tem coste O Senhor te abençoe Amém Amém